Ó rapaziada, estamos chegando aqui no local que o cara ficou de mostrar a moto pra mim comprar e... vamos passar reto, né? Estacionar o carro. Minha amiga aqui se posicionar pra filmar. E ó o cara aí, ó. Aí, ó. Tá ali, mano. Tá ali. É o seguinte, vou virar aqui, ó. Né? Aquela dispersada. Ele não viu a gente passando. Perfeito isso. Né? E... vamos que vamos. Rapaziada, estamos posicionados aqui. Meu amigo vai ficar escondido atrás do muro aqui, filmando. E vamos chegar ali de Mindinho. Será que a gente vai conseguir comprar essa moto hoje? Vamos descobrir. O dia tá lindo. Clima ensolarado. Opa, beleza? Beleza. Tranquilo? O que você precisa? Então, é... Você é o Pedro, né? Sou. Eu vim separado com a moto aqui. É que eu combinei com o Pedro. Então é você mesmo. Pra vir ver a moto aqui, pra comprar. É, você combinou comigo? É, fui eu que combinei com você. Eu combinei lá no telefone lá, te liguei lá do orelhão. Ah, para. Você tem uma roupa dessa aí, tudo sujo? Oxe, mas... Não tem nem dinheiro pra comprar a moto. Mas isso aí, você já não sabe, né? Que o meu sonho é ter uma moto dessa, sabe? Eu tive uma mobilete e eu gostava muito dela. E agora eu quero comprar outra moto. Não, tá sonhando uma moto então. Ai, rapaz, a moto é bonita mesmo, hein, velho. Ai. Nossa, se ela tá quente hoje, né? Tá quente. Tá doido. Viu? É... Que ano ela é mesmo? É 2020. 2020. E aí, ela é... Não tem condição de comprar não. Poxa, mas por quê? Eu vou fazer essa aí. Tá sonhando uma moto. 2020 ela? Ah, mas meu sonho pode ser alcançada. Ah, você tá fazendo a perda. Eu trabalho aí, eu peço um dinheiro aí. De vez em quando, eu faço meus bicos. Aí, eu vou montar pneu zero. Tá com quantos km ela rodada? 20 mil km. 20 mil km. Comprei de um cunhado meu. Cunhado? Tá certinho, tudo ok. Documento certo. E ele que ele tirou da loja ou foi outra pessoa? Deu da loja, ele tirou. Ah, legal, hein. Posso... Posso subir nela aqui, dar uma olhada? Não, não, não. Tá tudo sujo, não vai subir na moto não. Não, mas eu... Não, não perdi meu tempo de ter vindo aqui. Ô, louco, bicho. Ó, fedendo. Olha, mas que... O roupa tudo furada, velho. É, esses desodorantes hoje em dia aí não tá rendendo, não, velho. É, desodorante, você não tem dinheiro nem pra comprar um desodorante. Poxa, mas como que você sabe, velho? Aí que meu tênis aqui, ó, da Oakley. Sabe quanto... Enquanto você acha que foi esse tênis aqui? Eu não pago dois reais nesse tênis aí. Ué, por quê? Tô rasgado. Oxê. Você tá viajando, velho. Nossa, você conversou comigo no telefone na boa, na moral. Aí agora você vai ficar falando desse jeito comigo aí. Nossa, você tá fazendo eu perder meu tempo. Perdi seu tempo por quê? Eu falei pra você que eu tava muito interessado em comprar a moto, que eu só queria... Sujo, não vai nem encostar. Falei no telefone aí que eu tava mais certificado em ver a moto mesmo, se a moto tava igual nas fotos lá. Deixa eu dar uma subida nela aí. Não, não vai subir não. Dá uma voltinha aqui pra me ver. Sem chance. Porque como que eu vou comprar a moto também sem ver ela andando aí? Nossa, você vai comprar, não tem nem dinheiro. Vai comprar que jeito? Com uma roupa dessa aí. A chave você pode ligar ali pra me ver? Mostra a filé. Dá uma partida nela aí pra nós ver? Ué, não tá ligando? Será que... Você tem que colocar no neutro, tá vendo? Você é ignorante aí, tá falando da minha roupa aí. Não, não vou ligar não. Hã? Ou é? Não, a moto tá filé. Mas você tem o dinheiro pra comprar. Você tá pedindo quantos nela mesmo? Qual que é o valor? 20 mil. 20 mil? Eu não julgava tanto assim, não. Sabe por que eu tô com essa roupa aqui? O que é que tem a ver? Você nem conhece minha história de vida? Qual que é a sua história de vida? O mendigo? É, o mendigo? Mas o que que tem? Você nunca conheceu um mendigo? Não, nunca conheci. Não, eu vou embora, cara. Tá fazendo perder meu tempo. 20 mil você vende ela agora. Se eu for ali pegar o dinheiro, posso ir embora com ela. Onde? Onde? Não, minha bico dinheiro é que te encontrar, né? Vai saber se você não é um ladrão. Ladrão. Você tem cara de ladrão? Eu tô de boa aqui. Ó, ó minha roupa aqui, ó. Ó a sua roupa. Você tá com a calça rasgada aí, ó. Sua calça tá rasgada no joelho, no bolso, no outro joelho. Minha calça tem menos rasgada que a sua e nem por isso eu tô te julgando. Esse relógio, você é dourado. Eu duvido que é ouro. É ouro. Isso aí é vintão ali no centro. Ouro? Aí vai falar da minha roupa. Esse é o relógio? Você tem relógio? Nem relógio você tem? Não tem relógio não. Mas vamos falar da moto. Eu fico com ela. Se você esperar cinco minutos, eu vou ali e pego o dinheiro e eu fico com ela. Você que sabe? Não tem dinheiro. Ué, você... Não, mas espera, velho. Espera, não vai não. Espera cinco minutos. Eu vou ali pegar o dinheiro e eu venho aqui. Já fez eu perder meu tempo. Eu moro aqui perto. Eu vou ali, pego o dinheiro e volto aqui. Você tá num lugar tranquilo, cheio de câmera aí, ó. Espera cinco minutos. Cinco minutinhos. Cinco minutinhos? Cinco minutinhos. Três minutos, então. Então tá. Então você me espera aqui. Tá com o documento dela aí, né? Tô. Beleza. Eu convido que você vai vir. Não. Você espera cinco minutos. É rápido, né? Eu vou ver se eu já consigo trazer uma calça de brinde pra você também, que ele tá feio. Essa aí... Você espera em cinco minutos. Eu perdi meu tempo. Cinco minutos, cinco minutos. Ó, rapaziada. O próximo tá aqui. E aí? Será que ele vai acreditar agora no que ele vai ver? Né? Ele falou que eu não tenho hora pra ver relógio. Toma. Olha isso. Agora vamos encostar ali. A Porscheona aqui. Daquele jeito. E nós vamos comprar essa moto dele. E vai ser no Pix, tá? Vai ser no Pix, rapaziada. Capacete tá aqui. Trouxe um capacete no carro. Mano, que cara desumilde, velho. Que cara desumilde, rapaziada. Pra que isso, mano? Pra que tratar alguém por conta da roupa desse jeito, mano? Né? Tipo, por que o cara acha que eu não poderia comprar a moto só porque eu tô vestido assim? Isso é muito nada a ver, mano. Ele vai ter o que ele merece. Isso é agora. Vai ter o que ele merece. Vocês vão ver. E aí? Tá com um carro desse? Falei pra você esperar cinco minutos. Aqui. Você tá com o documento da moto aí? Deixa eu ver o documento da moto aí. Eu tô com pressa. Eu tenho que fazer mais dinheiro, entendeu? E esse carro aí? Onde você pegou esse carro? Ué, esse carro é meu. Você tá achando que... Ué? Não sou igual você, entendeu? Você tá aí me julgando aí pela roupa. Eu te falei, nem te julguei pela calça rasgada. Não, me desculpa aí. Não, que desculpa. Você tem que aprender a tratar os outros, velho. O documento tá aqui, ó. Eu compro a moto sua mesmo, será? Será que você merece comprar o que eu compro? Você tá precisando vender? Não, me perdoa mesmo. Você quer que eu te perdoo? Quem perdoa é o padre. Eu não vou perdoar. Eu preciso é comprar a moto. E você ir me desmerecendo pelo jeito que eu tô vestido, velho. Poxa. Aí não, hein, mano. Me desculpa mesmo. Tá maluco, hein, velho. Ó, tá tudo ok. Tá, isso aqui você vai ter que preencher o recibo digital, né? Vai. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. A moto tá tudo ok. O documento tá certinho. Tá. Cadê? Deixa eu pegar aqui o meu celular aqui. Documento. Documento tá ali já. Eu vou ficar com o documento. Esse capacete você pode tirar de cima da minha moto nova? Fazer um favor. Você quer esperar eu pagar aqui primeiro? Eu vou pagar primeiro. Não, eu vou esperar você pagar. Beleza. Eu não tô acredito. Ó, pra quem não tem hora aqui, ó. O meu celular dá pra... Dá pra brincar, viu? Aí você não tem que aprender a tratar os outros, velho. Pode fazer isso aí não. Que coisa feia, pô. Só por causa que o cara tá mal vestido, tu vai querer humilhar a pessoa, vai querer desmenecer a pessoa, mano. Fala aí, qual que é o seu pix? O meu é celular. Celular, qual que é? Pode falar. Tem três. Vinte mil, né? Isso, vinte mil. Eu vou te mandar vinte e cem pra você pegar e tomar um cafezinho, beleza? Pô, cara, mas me desculpa aí de verdade. Beleza. Ó, quer tirar uma foto aqui do comprovante? Olha, a tela quebrada, velho. Eu vou te... Hã? Caiu aqui, já. Caiu? Não tá. Vou fazer o seguinte, então. Não, desculpa mesmo, cara. Não, não. Tranquilo. Você quer uma carona, Tânia? Você vai? Tem como você me levar? Então, não vou te levar também, não. Fazer o seguinte aqui, ó. Vou pedir pro meu funcionário depois passar aqui, pegar a moto. E se eu fosse eu, não mexia mais nela por enquanto, tá? Beleza? Sei que assim, moto é certa. Não, moto é... Não tem nada, né? Não tem nada. Não tem nada. Vamos fazer o seguinte, Tânia. Ó, esse capacete aqui é meu. O que eu tô pegando esse aqui? Ô, meu Deus do céu, cara. Fazer o seguinte, eu vou com ela. Deixar o carro aqui, que eu já vou sair com a minha moto nova. Aí tu pega aí o dinheiro aí que eu mandei do Pix pra você. E tu pega e pede um Uber, tá? Vou pedir pro meu funcionário buscar o carro aqui pra mim. Eu vou deixar o carro aí, porque o carro tem seguro, né? A moto não tem seguro. Então vai que você... Você foi tão desumilde aí comigo que vai saber se não faz alguma coisa com a moto ainda. Então, acho que é melhor não. Mas eu vou ficar aqui daí? Ué, mas você já tá com o dinheiro na conta aí, é só você pegar e pedir um Uber. Não, mas eu não tenho dados pra pedir um Uber. Só pra utilizar. Tá, daí eu te ligo de novo pra você passar os dados aí pra mim da moto, tá? Pra eu pegar e transferir aí. Né? Aperte um Uber aí. Você me desculpa. De verdade. A moto não tá... A moto não tá ligando, velho. Não, a moto tá certinha. Ué, bicho. A moto tá certinha. Ué. Pagando 20 mil na moto, tem que ligar a moto no tranco? Aí você tá me zoando, tá não? Hã? Não, eu achei que a moto tava certinha até agora. Ué. Como assim, velho? Você subiu na moto agora, a moto parou. Olha, tá aí. Ué. Como que você... Como que a moto... Não liga, velho? Hã? Eu acho que liga. Ué. Como que a moto não tá ligando, velho? Você não veja a moto que não liga? Ô, louco, mano. Hã? A moto tá estragada? Tá bom, tá certinha. Deu que não é tudo certo. Pelo amor de Deus, hein? Ah, louco, você desmerece os outros. Você sabe que tem garantia, né? Eu fiquei errado em que desmerecer isso aí. Ei, você sabe que tem garantia, né? Se der problema com isso aí. Ô, louco. Bom, eu vou te falar uma coisa, velho. Não trata os outros igual você tratou aqui, não, velho. Não desmerece alguém pela forma da pessoa estar vestida, entendeu? Você tá me vendendo a moto. Eu vim na humildade. Então você tem que aprender a tratar os outros. É um cara que nem você com uma roupa. Não, mas a roupa não muda nada, sabe? A roupa é o quê? A roupa não muda nada. Então é isso, ainda vai se falando. A moto de 20 mil. Ainda vai se falando, eu espero que você tenha aprendido aí uma lição, tá? Não, tá me engano. É isso. Meu Deus do céu, rapaziada. Esse pólio, meu Deus, essa moto nem ligando. Aí, rapaziada. Essa aqui é a moto nova do canal. O que vocês achou? Vocês viram, mano? Que loucura, velho. O cara foi desumilde pra caramba com a gente. Mano, eu não gostei muito dessa compra. Vou ser sincero pra vocês. Eu achei um clima, assim, muito pesado, sabe? Eu não queria, acho que, dar essa lição de moral nele. É uma coisa que eu fico com vergonha pela pessoa que agiu daquele jeito. Se é que vocês me entendem, sabe? Eu sei que, assim, deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso. Agora, mano, vamos conhecer a moto aqui. Vou pegar, vou dar uma olhada nela, ver os detalhes certinho. Porque o vendedor, mano, não foi um vendedor gente boa. Foi um vendedor aí que, na minha opinião, me chatiu bastante. Igual eu falei pra vocês, eu não gostei dessa compra. Mas, estamos aí, né, mano? Compramos a moto nova, a moto filé, mano. Tipo, isso aí eu reparei muito bem que a moto estava top. Então, não tinha muito o que levar em consideração. Não está fácil achar uma moto assim. Então, é isso, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vou encerrando por aqui. Queria agradecer em geral que está acompanhando. Muito obrigado. Eu indo nessa. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.